Todo mundo que entra na distribuidora de ovos do Seu Divino, que fica no Jardim América, tá saindo contente com o preço mais barato. Graças a Deus, né? Dá até pra aumentar a variedade de receitas. Cozido, omelete, frito. 30 ovos pequenos custam R$ 14,90. Chegou perto dos R$ 20,00. A dúzia agora custa R$ 6,50. Já dos grandões, do tipo jumbo, R$ 11,00. O Edson notou essa redução. Ele gosta de comprar os do tipo vermelho. Tem umas duas semanas ou mais, começou a cair, né? Segundo o dono desta distribuidora, são vendidos 180 mil ovos por dia. É um caminhão, deixa aqui cheinho, para o atacado e para o varejo. Mesmo quando o preço estava alto, o consumo não diminuiu. Agora, com a redução entre 20% e 25%, o estoque precisa ser reposto ainda mais rápido. Aqui nós estamos com cinco cargas toda semana. O motivo para a queda é o aumento da produção nas granjas. Não teve nenhum fator que afetasse o consumo. E, obviamente, quando tem mais ovo ofertado e a procura não tem uma diminuição, você tem uma pressão no preço e foi o que está acontecendo. Então, o preço deu uma diminuída. Até os ovos mais caros, chamados de galinhas felizes, aquelas livres de gaiolas, agora estão mais em conta. A cartela com 20 unidades está R$ 8,00 mais barata. Do supermercado para a distribuidora, comerciantes e clientes estão satisfeitos com os preços mais atrativos. Com o preço baixo, a gente sai satisfeito daqui, sai feliz. E o senhor também, que vende mais? Nós também, que está vendendo mais. Com o melete, panqueca, wafers com ovo e tudo mais, acaba sendo um prato e tanto.